Eu achava até que a polícia julgava, mas eu tinha essa percepção que era bonito, eu achava bonita aquela figura. Eu tinha um Fusca, eu lembro do Fusca, chegando com os processos na porta de casa, batia a campainha e eu recebia esse Fusca e os processos entravam. Eu tenho essa tendência de escutar primeiro para depois opinar. Salve, salve a todos. Gostaria de iniciar aqui agradecendo ao Centro de Comunicação Social por abrir esse importante espaço no podcast Fora de Audiência, ao InovaJus, nesse quadro Bate-Papo com o InovaJus, que está sendo lançado no mês do aniversário do InovaJus, fevereiro de 2023. E ninguém mais qualificado e escolhido a dedo poderia participar desse lançamento do nosso convidado aqui hoje. Por quê? Ele entende tudo de inovação, está ligado à área e nasceu no mesmo dia do InovaJus. Então, fizemos questão de convidar uma pessoa no dia 19 de fevereiro, dia do nascimento do InovaJus. O nome dele é Aldo Sabino, mas poderia ser Aldo Guilherme, poderia ser Aldo de Freitas, poderia ser Aldo Saad. Muito bem-vindo, meu amigo. Será um grande prazer conversar com você aqui hoje sobre inovação no Poder Judiciário. Essa foi surpresa, viu? Gostei. De 19 de fevereiro eu não sabia, sabia que era em fevereiro, mas sabia que era 19, é realmente meu aniversário. Meio que emocionei aqui agora, né? Muito obrigado pela oportunidade. Eu agradeço ao presidente, ao InovaJus, ao CCS, a todo mundo que está envolvido nessa inovação. Então, como falaremos de inovação, a gente também tem conhecimento que o nosso entrevistado, o Aldo, ele conhece o Poder Judiciário desde quando nasceu. Porque ele é filho de um grande magistrado, um grande juiz de carreira, Homero Sabino de Freitas. E ele convive com o Poder Judiciário e com as inovações do Poder Judiciário desde que nasceu. Então, para iniciar nosso bate-papo, Aldo, eu gostaria que você falasse um pouco dessa etapa da sua vida, em que você presenciou muitas inovações do Poder Judiciário. Não eram inovações tecnológicas como a gente vive hoje, mas com certeza você viu o Judiciário se transformar, mesmo quando estava fora do Poder Judiciário. Essa pergunta é muito interessante, Arnaldo, porque eu realmente, quando fala assim que eu nasci no Poder Judiciário, não deixa de ser uma verdade, porque, e eu acompanhei inovações tecnológicas, sim, desde a década de 70. Porque eu lembro do meu pai, que meu pai, eu acho que passou no concurso em 1958, salvo engano, em 1978 ele se torna desembargador, e ali eu tinha 5 anos, eu estou fazendo 50 agora, então eu tinha 5 anos ali em 78, e eu me recordo. Então, a gente com 5, 6 anos, não sei se vocês, a gente recorda de vários flashes. Então, o que eu lembro daquela época? Meu pai, desembargador, foi promovido, eu lembro da foto, eu lembro da foto lá em casa, chegando, na festa, eu acho que era até, foi uma época que aumentou o número de desembargadores de 18 para 22, então chegou em 22 desembargadores, nessa leva de 5, 17, ele entrou nesse 5, e eu lembro que o desembargador não tinha gabinete, eles estavam na Praça Cívica. Eu lembro também, um detalhe assim, de inovação, que ali começava a máquina elétrica, a máquina elétrica começava a entrar, porque antes era máquina manual, mas eu recordo meu pai fazendo manuscritos, então você vê que a inovação chegava. Eu lembro meu pai me contando que teve um debate muito sério, no início, melhor, no meados da década de 70, quando foi saindo o manuscrito, entrando na máquina manual, e até o mimeógrafo, teve debate sobre se havia identidade física do juiz, se ele usasse o mimeógrafo, ou digitasse, datilografasse a sentença, e aí o debate era esse, se assinando aquele ato era autêntico, então você vê, ela saindo da escrita, meu pai passou por isso, saiu da escrita, e passou, tanto que a letra do meu pai era maravilhosa, era linda a letra do meu pai, porque ele redigia a sentença à mão, e a máquina de datilografia era uma inovação. Eu acompanhei já, chegando meu pai desmargador, as primeiras máquinas elétricas chegando, ali as IBMs, eu lembro como é que ligava, eu mexia naquilo, lembrando que ficava dentro de casa, porque o assessor, não existia assessor desmargador, aí depois ganhou um assessor, o assessor, como não tinha gabinete, trabalhava na casa do desmargador, então, eu acompanhei isso muito de perto, e até esse próprio prédio aqui, eu lembro dele, quando eu vim visitar a criança, né, que eu acho que esse prédio também vai ter. Interessante, Aldo, essa colocação sua, de dizer que quando surgiu a máquina de datilografia, surgiu, essa questão veio à tona, né, é um debate muito recente agora, que a inteligência artificial pode colocar a minuta, e o debate parece que já aconteceu na máquina de datilografia, porque uma minuta colocada pela automatizada será corrigida pelo ser humano. O que você pensa disso, de isso estar sendo revivido? Eu acho que é interessantíssimo, porque eu trabalho com TI hoje aqui na gestão do desmargador França, e é isso que eu percebo, que as pessoas têm, às vezes, os mesmos embates, debates, e os mesmos conceitos e preconceitos lá, de quando teve essa troca, né, Ah, será que a inteligência pode entrar e pode fazer? Será que não tem aí um risco? Será que eu não tenho que colocar o nome das partes no cabeçalho de uma decisão? Ora, mas e se o sistema já autentica muito melhor do que se fazia antes, né, numa máquina de datilografia? Por que não? Então, cada detalhe, eu acho que parece muito com aquela época, mas isso marcou muito. Esse passar do manuscrito para a máquina de datilografia foi um embate, um embate de tecnologia, de rotina naquela época. Muito interessante. Então, essa foi a principal inovação que você consegue se lembrar de antes de entrar. Na década de 70, sim. Na década de 80, aí foi um aumento dos prédios. Entendeu? Isso que eu notei muito, eu gravei muito isso, que era um... O judiciário estava numa época de estruturação do ponto de vista de prédios, né? Então, só lembrando, era na praça cívica. O fórum era do lado de cá, do palácio hoje, do lado... Quem olha de frente, do lado esquerdo, o tribunal de justiça era do lado direito. E o tribunal passou a não caber. E aí foi necessário que construísse esse prédio aqui, né, sendo o fórum esse prédio maior, que hoje também é o tribunal, e o menor, o tribunal de justiça. Então, assim, você tem muitas habilidades. Você é músico, gosta de aventuras, motos, carros, é professor. Essas inovações que você presenciou, de alguma forma, te motivaram a procurar o poder judiciário, para ser juiz, ou outra situação que te motivou, ou tem alguma coisa a ver, ou relacionada à sua perspectiva de inovação? Essa pergunta é interessante, porque é difícil de responder. Eu não sei exatamente o que me levou ao poder judiciário. Eu sei dizer que o meu pai nunca impôs. Ele nunca foi aquele pai que me dissesse assim, a carreira boa é a carreira de juiz. O curso bom é o curso de direito. Meu pai nunca impôs isso. Isso que é interessante. Mas eu sempre vi dentro da minha casa, meu pai trabalhando. Então, repito, não havia gabinete. O embargador não tinha gabinete, até a construção desse fórum. Ou se tinha, eu não sei, né? Ou se tinha, nunca havia todo mundo. Então, meu pai tinha a máquina de digitação dele, aliás, a máquina elétrica, o assessor de ele tinha, e eles trabalhavam lá. E eu tinha um Fusca, eu lembro do Fusca, chegando com os processos na porta de casa, batia a campainha, e eu recebia esse Fusca, e os processos entravam. Então, era esse o dia a dia. Então, todo dia, levava e buscava processos com um Fusca, passava um Fusca oficial. Então, meu pai nunca impôs. Mas eu sempre vi isso. E eu senti muita curiosidade sobre o que o juiz faz. Eu não sabia, apesar de meu pai ficar lá digitando, eu não sabia exatamente. Eu lembro que eu fiz uma pergunta do meu pai, assim, por que os policiais são tão maus e prendem as pessoas? Aí meu pai respondeu, não, na verdade, quem prende efetivamente é o juiz, ou mantém a prisão. A gente é quem, na verdade, julga. Eu achava até que a polícia te julgava. Mas eu tinha essa percepção que era bonito. Eu achava bonita aquela figura do magistrado, digitando em casa, julgando, escrevendo. E aquilo gerou um fascínio. Mas meu pai nunca impôs. E quando eu comecei a faculdade, já tinha na minha mente. Por uma vocação pessoal, que eu, desde criança, eu tinha talvez essa ligação com a imparcialidade. Então, eu via tuas crianças ali brigando. Eu não tinha essa vontade de me posicionar. Ah, é esse aqui. Não, eu tinha vontade de ouvir o que eles estavam falando. Então, eu não ficava do lado de um ou de outro naquele primeiro momento. E eu sofria até um bullying, uma crítica. Ah, mas você não posiciona, você não fala, você não é amigo. Você não é amigo, você não... Eu tinha isso desde criança. Durante a adolescência, continuou. E até hoje, no debate familiar, eu tenho essa tendência de escutar primeiro para depois opinar. Eu não tenho o impulso de já ter uma opinião de plano. Isso facilitou. E quando eu fui descobrindo na faculdade de Direito que era isso que o juiz fazia, que era ouvir, tive que aprender a paciência, que eu não tinha, né? A paciência a gente acaba tendo que aprender, né? Que a paciência é importante para você ouvir, respirando aquela verdade, para não fazer coisa errada. Um juiz, às vezes, ele erra, porque não tem paciência de ouvir. Isso é o maior, né? Um número grande de aquilo que ele não ouviu, né? Então, depois que eu aprendi, eu vi que o juiz tinha aquela função de julgar e ainda recebia por isso. Ou seja, era uma profissão. Eu falei, não tem profissão melhor que essa. Então, aí você ingressa no Poder Judiciário como magistrado. Você já encontra um Poder Judiciário ainda com as máquinas de escrever? Ou já havia uma certa transição para a área de informática? O tribunal investia nessa área? Havia um certo preconceito com a área de tecnologia? Eu entro no tribunal como servidor primeiro, né? Então, eu trabalhei com o oficial de justiça e fui analista, escrevente na época. E aí, a gente trabalhava na máquina de escrever. Então, isso é bem claro para mim o que eu fazia. E no final do meu período que eu prestei concurso para promotor, que eu passei três anos no Ministério Público, já estavam entrando os computadores com aquela eletria verde. É mais ou menos uma origem do SPG. E coincide também com um detalhe do meu pai, que teve a gestão 95, 97, que teve essa primeira informatização. Eu posso estar enganado, né? Porque, assim, na época, eu me lembro, assim, desse que eu fui escrevente até 96, 97, eu passei no concurso para promotor de justiça, e eu me lembro que os computadores estavam sendo introjetados, substituindo as fichas. Aquele computador que tinha, eu não sei direito o nome, aquele que tinha, a tela dele meio que saía, era grande, assim, e tinha, era tela preta com letras verdes. Então, ali, em 97, meu pai teve essa ideia de informatizar. Então, a Fatinha, minha assessora, hoje conta, né, que ela entrou naquela época, falou que foi a primeira compra, a primeira aquisição em massa de máquinas foi nesse PN 95, 97. Então, tem até essa ligação, que foi quando eu saí e cheguei ao Ministério Público, e lá já encontrei os computadores, né? Lá já tinham isso. e, quando eu cheguei na magistratura, a gente já tinha uma realidade completamente diferente dessa, né? Não tinha essa velocidade toda, mas já era computador, a gente já tinha o processo físico, mas já havia estudos para a lei 11.419.2006, então, entre 99, então, ali para 2001, 2002, a gente já sabia que viria um processo eletrônico. Eu lembro que eu acompanhei a tramitação, e em 2005, barra 2006, sai a lei 11.419, né? Que revolucionou. Que é a lei que, depois de um ano, o Tribunal de Justiça lança o pró... Lança não, ele acolhe o pró-juste 1. Pelo seu relato, a gente percebe que foi tudo muito rápido, né? A inovação foi atropelando e acontecendo, e, quando perceberam, já tinha a justiça ativa instalada, tanto que queriam levar até para uma espécie de mutirão carcerário, né? Que, acredito que seria até um embrião de um mutirão carcerário. E um detalhe importante, para quem hoje trabalha na gestão, como nós, né? Do planejamento também, foi, quando teve a posse lá em 95, foi entregue um plano de ação, que meu pai falava, e aí eu não posso afiançar, mas que teria sido o primeiro plano de ação entregue com as ações que iam ser executadas. E ali continha a justiça itinerante, a justiça educacional, alguma coisa assim, ou justiça algo similar, na restaurativa, e o embrião da justiça ativa, que não tinha esse nome. E aí está esse documento, acho que está até lá em casa, depois eu vou até recuperar ele lá. Voltando um pouco, eu não sei em qual período temporal isso aconteceu, mas o tribunal também passou por algumas inovações que não são tecnológicas, por exemplo. A justiça itinerante, que depois ele deu origem à justiça ativa, também foi uma inovação muito importante, porque permitiu vários mutirões de audiências. E hoje tem esses filhos deles aí, que é a justiça ativa, mutirão previdenciário, e o pró-júri. Você presenciou isso de dentro ou de fora do Poder Judiciário? De dentro. O projeto de justiça itinerante, o meu pai, ele teve esse insight através de uma sugestão da hoje desembargadora Doracy Lamar. A Doracy era juíza, salvo engano, de um juizado especial, algo assim. E a Doracy chegou a ele, antes de começar a gestão, quem sabe a gente não podia adotar essa iniciativa de levar os juizados, os juizados especiais para os locais mais remotos ou para bairros mais remotos. Meu pai não parou. Então foi daí que surgiu a justiça itinerante. E a justiça ativa também. Porque logo se notou que havia uma limitação na justiça itinerante. A história foi essa. E essa eu conheço bem, porque eu já era escrevente, então participei de programas como escrevente, participei de conciliações. A justiça itinerante, ela tinha a característica de buscar a demanda na rua. Ela buscava a demanda. Aí começaram a perceber que muita procura é documento. Ah, vamos pôr certidão também. Aí muita procura é identidade. Identidade também. Aí falou, tido de eleitor, vamos pôr tido de eleitor. Foi crescendo assim. Mas tinha um quê de demanda, para resolver a demanda, propor a demanda. Aí começaram a perceber, não, mas tem a tentativa de acordo em processo e andamento. Aí às vezes você pode chamar a pessoa lá, aí começou a ter essa vertente também de tentar acordo. Depois perceberam que as pessoas precisavam também, tinha consulta de processo e andamento. Aí no processo não anda. Aí que vem a ideia da justiça ativa, também naquela gestão. Então foi uma derivação da justiça itinerante. Aí falou, por que a gente não cria um programa de aceleração de processos? Inclusive um detalhe importante é que a rebelião do Sepaigo, que foi em 96, todos conhecem ele, eu estou olhando aqui a galera aqui, não sei se dá para comentar aí. A rebelião, agora todo mundo interessa, todo mundo olhou, parou de trabalhar e olhou para mim aqui. Rebelião do Sepaigo, a gente foi pego lá, eu também fui refém. Não sei se você sabe, mas a origem dela é uma prova de que a justiça ativa, inclusive tinha esse nome. Foi também derivação da itinerante. A gente ia no presídio, falar a gente ia, porque eu fui junto. É porque eu queria fazer uma justiça ativa dentro do presídio. Essa foi a origem da rebelião, porque os presos diziam que tinha pena vencida e meu pai teve ideia, vamos fazer uma justiça ativa lá dentro. Aí ele chamou todos os juízes criminais, hoje o desembargador Fábio, o desembargador Gilberto Martins, que é juiz da Infância e Juventude, vários outros, a Secretaria da Segurança Pública, foram, a história aí é pública notória, para ouvir a situação, conversar com o diretor e trabalhar uma justiça ativa para revisão de penas. Então o programa já existia, então ali a rebelião aconteceu, porque fomos tentar, e aí os presos estavam soltos e o resto dessa história fica para outro podcast. que é isso que é uma boa. Legenda Adriana Zanotto